Alguns fãs já chegaram ao extremo e conseguiram acabar com a vida e a carreira de grandes astros internacionais. Também na década de 90, a cantora americana Selena Pérez, de 23 anos, foi morta com um tiro pela presidente do próprio fã-clube, Yolanda Saldívar. Havia uma suspeita de que Yolanda havia roubado o dinheiro do fã-clube. A cantora marcou um encontro com ela num hotel para esclarecer o assunto. Durante a conversa, a presidente do fã-clube tirou uma arma da bolsa e ameaçou se matar. Assustada, Selena tentou correr e foi baleada nas costas. Mesmo ferida, ela pediu socorro na recepção do hotel. Identificou Yolanda como autora do disparo, como revela essa ligação à polícia. Ok, quem a filha? A senhora 158. Sua nome? Sim. Yolanda? Yolanda? Sim. A cantora morreu por hemorragia e Yolanda foi condenada à prisão perpétua. Selena era nova à promessa da música popular nos Estados Unidos. Quando foi morta, tinha acabado de receber o prêmio Grammy, um dos mais importantes da música mundial. A história dela virou um filme, estrelado por Jennifer Lopes. Ei! 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 Ei!